Demetrios trabalha como auditor fiscal há 20 anos. Formado em engenharia elétrica e comestrado em administração tributária nos últimos 4 anos, atuava como delegado adjunto da Receita Federal em Ponta Grossa. Esperamos um ambiente bastante desafiador e bastante estimulante. Nós contamos com um quadro de servidores bastante qualificado e estamos à altura das demandas atuais que a sociedade espera da gente. Ele assumiu o lugar de Gustavo Luiz Orne, que completou 8 anos no cargo. O agora ex-delegado da Receita fez um balanço da gestão e destacou o aumento da arrecadação federal. Para mim, pessoalmente, foi uma felicidade muito grande. Eu pude trabalhar com pessoas muito competentes, fazer parcerias importantes em nome da Receita Federal e trazer resultados muito significativos para a nossa comunidade. Eu, quando assumi, nós tínhamos uma arrecadação um pouco inferior a 3 bilhões de reais. Hoje estamos com uma arrecadação de 4,3 bilhões, trazendo recursos não só para a União, mas também para os municípios da região que recebem repasses vultosos da União. Funcionário da Receita há 17 anos, Gustavo, passou a integrar a equipe regional da Superintendência da Receita em Ponta Grossa. Eu estou trabalhando numa equipe especial da nossa superintendência, que trabalha com monitoramento patrimonial. A gente fica verificando quando um contribuinte que já é devedor está tentando evadir patrimônio, está tentando tirar patrimônio para responder por aquele débito. Então, é um trabalho que me apraz bastante, que me deixa muito satisfeito. Então, eu pretendo fazer isso com bastante empenho, bastante força e levar o nosso nome da Delegacia de Ponta Grossa adiante.